E o cara safadinho chegou pra namorada, né, morava no sítio, e aí disse, minha filha, vamos dar uma namoradinha no mato hoje, ele falou, como é que nós fazemos isso? Ele falou o seguinte, tu urina em pé, e eu vou lá, quando tu urina, eu dou uma cheirada, aí eu olho pra cima, eu olho pra cima e dou uma cheirada, igual o boi faz com a vaca, vambora, ela vambora! Só que pro azar deles, o pai dela escutou, e foi primeiro do que ele, ele falou que era no pé de manga grande, o velho sabia, já tava lá aguardando, e aí chegou os dois safadinhos, ela foi lá e urinou, e aí ele foi lá e cheirou e olhou pra cima, quando olhou pra cima, aí viu, o pai da menina já tava em cima do pé de manga, com a espingarda olhando de cima pra baixo, e a menina foi e disse, ei, tu não vai cheirar de novo não, eu já mijei, ele disse, minha filha, se tu estivesse vendo o que eu tô vendo, tu já tira cagado!